O que você está fazendo? Eu estou filmando para botar no Youtube. Está filmando mesmo? Essa vai para o Youtube, essa aqui. Vai para o Youtube. Ô Goiabão, vou botar no Youtube isso aqui. Namorou bastante. Não, não, não. Depois a gente sai de fora. Namorou bastante. Vai fazer bobagem. Vai para a praia. Vai para a praia. O horóscito dele hoje é bom ou ruim? Não adianta. Fala alguma coisa, Ana. Andar de caiaque. Vai te afogar, Ana. Se o marrom tiver sorte, tu não volta mais. Tarantino que se cuide. Quem é o Tarantino? Diretor de cinema. Ah, Tarantino. Olha o horóscito hoje. Está favorável ou não para ela ir para o mar? Dá para ter alguma expectativa. Ele já assumiu a pose sexy. Mas Sassá não vem aqui. Depois ele vai te entubar, hein? Abre o olho. Quem é Sassá, hein? Ih, tem artista ali tirando foto? Lembra Sassá? Não lembra Sassá? Não lembra Sassá? Mas que era? Um escondidinho de camarão. Escondidinho de camarão. Aqui o escondidinho. Nossa, o tratamento vai ser pior. Quatro horas. Sinto. Nossa, mas eu estou olhando até flores. Eu sou obrigada a levar para a minha casa. Vai ficar muito cheio, pessoal. Estou filmando vocês, gurias. Vou botar no YouTube depois. Vou mandar uma benção de baita para... Olha o sorrisinho, sorrisinho. Oi, meu amor. Não, não quero fazer. É, está de guru ali. É, está de guru ali. O cara de um workshop que faz zero. É, está de guru ali. O cara de um workshop que faz zero. É, é, é dura a vida do artista. Nossa. O... 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 O Lulú? 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 O negócio está bravo ali. Ô, o Debrando. Vem cá, o Debrando. Vem cá. Ah, vem também. Tu entende melhor que eu. Quanto tempo ainda tem de filmagem? Tu entende melhor que eu. Ah, ele está gravando. Sim, mas quanto tempo vai? Ah, ele vai 14 minutos, 15 minutos. Ah, é? Ah, é? Ah, você tem que ver lá em casa. Ele fechou. Só para quando tu mandar parar. Aqui está 16.09 o final. Acho que é isso, né? É. Olha, vocês vão ver lá em casa. O e-mail que vocês me deram. Eu mandei. Vocês vão ver lá em casa. O que faz? Ele montou as fotos de 2008, né? Sim, mas foi na época de o quê? É. Ele montou as fotos. É. Passa para ele, ele passa. Para mim, não. Uma música do Nunu. Uma música do Nunu. Uma dedicatória minha. Uma das suas armas. Uma das suas armas. E aí vai aparecer nas nossas fotos de acordo com o que falam na rua. Olha. 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 Até a hora das fotos não entraram. É adianta. Sim, estamos falando disso, do lado de abrir. Abre o arquivo. Não foi. Abriu o arquivo. Ah, não foi no caiaque lá, né? Aliás, eu mandei para vocês, né? É. Mas então na vez foi. Não manda para mim. Porque eu abri o arquivo. Todo jeito que eu abri o arquivo lá. Os fotos eu quero ver. Tem um que nós. Ficou muito intensão. Vamos lá. 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 Daqui a pouco estão a ser. Quero, quero. Quero platéia. Aê! 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 Quero platéia. Isso aqui, será que é azul? Não, azul é aqui, ó. Aê! Aê! Quero aproximar o barco, né? Não, não. O azul é aqui atrás, aqui. Aqui, ó. Puxa pra cá, ó. Ah, tá. Aqui atrás puxa pra cá. Tá, tá. Não tem inteligente, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver um pouquinho. Tá puxando pra aqui. Tá vendo? É tudo descoordenado. Não. Tenta tu pra ver. É independente do ritmo. Vai puxar o barco, né? Não, olha lá. Agora tá certo. É, olha. Isso aí é uma coisa maravilhosa. Eu mando. Mamã, tá tudo pra cá, rapaz, já. Já não vai mais. Você viu? Olha ali, ó. Não, não vai mais. Não, não vai mais. Elas rebolam quando vemos. Precisa fazer aqui no jantar. Precisa rebolar pra falar o meu nome? É. Calma, vai pegando aí, vai filmando. Peguei aqui, não peguei? A gente puxava aqui de barco. Não puxa. Já filmou? Já filmou? Já filmou? Já filmou? Não dá pra ele. Obrigado.